Vamos ter com Lea Baiana uma receita maravilhosa, é a Baião de Dois, é axé, é alegria, feliz ano novo, meu amor. Feliz ano novo, meu amor. Você passou bem? Muito bem. Então tá bom, melhor agora. Melhor agora, meu amor. Ó, vem correndo porque essa receita não pode esperar, eu já vou dar os ingredientes agora. Baião de Dois, o legítimo com Lea Baiana, vai ser feito com 4 xícaras de chá de feijão de corda, seco. 1,5 litro de água para o cozimento. 6 xícaras de chá de arroz parabolizado. 4 xícaras de chá de água para o cozimento. 2 xícaras de chá de carne seca desfiada. 1,5 xícara de chá de colorau. 3 xícaras de chá de queijo, da sua preferência. 1 xícara de chá de manteiga. 2 tomates picados. 1 pimentão picado e 1 cebola também picada. 1 xícara de chá de coentro. Opa! E sal a gosto. Lea, aqui eu posso usar o queijo da minha preferência. Aqui a gente vai usar que queijo? Eu fiz uma misturazinha aqui. Hoje eu vou usar um queijo mozzarela. Tá. Certo? É um outro tipo. É mais salgado. Ele é mais durinho. Não é o que a gente pede no mercado. A gente compra específico para fazer o nosso bairro de 2. Perfeito. Ele fica mais cremoso. O pessoal prefere mais ele. Mas você pode usar o queijo coalho, que é o que a gente mais recomenda. Pode usar o parmesão. O que você quiser. Vai na sua casa. Entendeu? Então a gente vai começar a fazer o bairro de 2 arretado, né? Arretado. Porque a gente chegou e falou, tá descansado? Eu ia falar, você tá com uma cara de descansada. Ô, minha filha, me diga aí. Seis dias no litoral, como é que não descansa? Onde você foi? Eu fui para São Paulo mesmo. É, litoral de São Paulo mesmo. Estava em Santos. Eita, coisa boa. Seis dias. É gostoso. Eu sei que o litoral da Bahia é encantador. Mas Santos também é gostoso, né? Eu adoro Santos. Então, eu fui lá para lembrar. Porque assim, não podia ir para a Bahia ou para lá. Vai para Santos. Santos é uma cidade maravilhosa, né? Tem de tudo, Santos. Exatamente. Lavar as minhas mãos, meu amor. Fica à vontade. Eu falei, vou ter um tempinho, vou descansar um pouquinho. Porque mãe, cozinheira, trabalhando em restaurante, tem que ter um tempo, né? Você foi com a família? Fui com a família. Fui com a família, sim. Porque não dá para deixar, não, né? Ih, estamos sem água. Vamos começar aqui. Eu vou adiantando aqui minha manteiga, viu? Chega para cá. Sim. Um fiozinho de água. Só vestido. Eu já lavei as mãos, já está tudo limpinho. Ah, você que acabou com a água, então, né? Ó, tenho aqui a manteiga. Manteiga. Manteiga mesmo, da sua preferência também, tá bom? Eu sempre deixo a observação aqui que não pode colocar manteiga depois, tá bom? Manteiga, manteiga mesmo. Manteiga, manteiga e de preferência com o nosso colorau, porque ele tem que cozinhar, certo? Então, primeiro passo, manteiga e colorau. Tá. Certo? Certo. Voltou? Obrigada. Deixa eu lavar agora a mão direita, que está tudo bem male-male. Ai. O povo estava tudo com saudade da comida da Bahia, rapaz. E eu falei, estou voltando, me conversa, não espere que eu chego já, homem. O povo tudo me mandando mensagem. Cadê você? Cadê você? Botei um vídeo ontem no Instagram. Mas, rapaz, foi sucesso, viu? Ah, é? Mas nós estávamos tudo com saudade, estamos te esperando, está todo mundo ligadinho. Falar para você mandar um beijo para esse povo todinho que está me seguindo, que está te seguindo. Vou mandar um beijo para todo mundo que segue Léa Baiana no Instagram. E que segue Léa Baiana no... Estamos de volta. CTN. CTN. Ó, minha amiga. Aumentar um pouco, pode. Aumente aí. É porque a panela deixou já aquecida, certo? Então, ela já dissolveu. Você está vendo aqui, ó. Aqui eu tenho colorau... E manteiga. E manteiga. Não abuse muito no colorau, porque senão ele fica muito vermelhão. Então, siga a receita direitinho. Aumentou o arroz? Aumente só um pouquinho o colorau, vai de acordo com a receita, entendeu? Aqui eu vou deixar cozinhar um pouquinho, está cozinhando um pouquinho o colorau na manteiga. Você é minha auxiliar, então, por gentileza, me passe aí os ingredientes. É a cebola, me dê aí. Cebola. Pimentão verde que não falta na culinária da Léa Baiana. Não, na minha culinária não falta pimentão de jeito nenhum. O que você quer agora, o pimentão? Deixa eu torrar um pouquinho aqui. Não falta. Aumentou? Aumentei. Vamos aumentar mais um pouquinho. Esse baião de dois aqui é o nosso carro-chefe, viu, Ren? Ah, é? Se não tiver baião de dois, a galera, viu, Maria, bate em nós lá no CTN e deu milírio. Tem que ter. Pé de buchada, pé de galinha, pé de escondinho, mas... Baião de dois. Olé, e é um prato único? Único. Um prato único. Não, único, em que sentido? Desculpa. Não precisa servir mais nada? Não. O baião já tem tudo. Mas no CTN a gente serve com carne de sol. Carne de sol e mandioca, que eu vou ensinar a fazer essa carne aqui, que tá todo mundo cobrando. E eu vou ensinar a fazer essa carne de sol aqui, certo? Certo. Porque a carne de sol da Bahia é diferente, tá bom? É. Então, vou ensinar a fazer a carne de sol da Bahia, Ana. Então, aqui nós vamos comer ele puro, porque ele já é bem completinho. Tá. Ele já vai a carninha seca, vai bastante tempero. Tá vendo, ó, pegou o cheirinho da cebola, os outros ingredientes, por gentileza, me deu tomate. Tomate. É uma receitinha fácil, você tá vendo? Tô vendo. Se você quer fazer um baiãozinho de dois, deixe tudo picadinho, tudo ajeitadinho. Meia horinha, tá pronto. Igual você tá fazendo aqui. Igual, tô fazendo aqui. Já deixo tudo no jeito. Procuro refogar todos os temperos pra quê? Pra que pegue o gostinho na manteiga. E quando a gente for colocar o feijão, ele já tá encorpadinho, entendeu? Então, e a galera fala, ah, mas eu não faço desse jeito. Não tem problema. Pode fazer do jeito que você quiser em casa. Quero botar primeiro o pimentão, bote primeiro o pimentão, quero botar primeiro o tomate. Aqui é do seu jeito. Aqui é do meu jeito, mas você, de casa, vai descobrir o seu jeito. Ah, Leia, mas no meu vai calabresa. Pode colocar calabresa, pode colocar bacon. É que é o seguinte, eu prefiro fazer a tradicional, por quê? A calabresa é meio forte, né, Leia? Então, ela rouba um pouquinho a cena do queijo, da carne seca. Se eu for misturar calabresa com carne seca, não vai dar muito acordo, né? Agora você pode me passar o pimentão, por favor? O pimentão verde. O tomate foi com pele, semente, tudo? Sim, pode ser. Se você não gostar, pode tirar. Vou fazer uma receita bem generosa aqui, por isso que eu tô colocando tudo. Eu tô vendo bastante comida. É, que eu trouxe bastante coisa que todo mundo aqui já pediu, entendeu? Então, vai todo mundo comer um baião de dois. Não quer ir no setê, então vai por quê? Sem miséria. Vou deixar dar uma refogada. É uma receita muito básica, assim, de você fazer em casa, tranquilinha. Você que tá assistindo aí, tá vendo que não tem segredo nenhum, a não ser há muito, entendeu? Então, chega pra cá e vamos assistir aí. Olha o aroma do pimentão. Tá sentindo? Quando coloca ele, ele já... É outra coisa que eu... Diz que está aqui. Sim. Outra coisa que eu peço pra observar, não coloca muito, né? Senão, como você diz, rouba a cena. Rouba a cena do... Vamos baixar um pouquinho esse fogo aqui, hein? Vamos, meu amor. Pronto. Porque aqui o negócio é ao vivo e a gente faz fumaça mesmo. Tá vendo aí, galera? Aqui é. O negócio aqui é bom, viu? Aqui. Já tenho todos os temperos verdes. O que é que eu vou colocar? O nosso feijão, que tá aqui embaixo. Eu já trouxe ele cozidinho por quê? Ele cru é assim. Isso, ele cru é assim. Ele não é feijão de corda, deixa uma observação. Ele é feijão fradinho. Quer fazer com feijão de corda? Pode. Mas ele é um feijão mais mole, desmancha mais rápido. Então, eu não... Como é que eu cozinho isso? Então, só na água, no sal, um alhozinho e um louro. Pronto. Aí fica assim. Fica desse jeitinho aqui, ó. Panela de pressão ou não precisa? Eu coloquei só cinco minutinhos pra pegar a fervurazinha, depois você desliga, porque ele não pode também virar uma sopa, né? Ele tem que ficar inteirinho pra gente sentir o grãozinho, certo? Quer experimentar um pouquinho pra você ver se tem algum gosto? Pera lá. Esse é fresquinho, fiz agora pouco. Você viu que gostoso? Ele já tá temperadinho. Tá temperadinho. Você pode um pouquinho de sal? Um pouquinho de sal, um dentinho de alho e uma folhinha de louro, né? Você viu o gostinho dele? Se você quiser comer ele com uma saladinha, já dá, né? Aí eu coloco o feijão aqui, por quê? Porque o tempero tem que pegar no feijão agora, entendeu? Essa água você não vai pôr. Só se ele ficar mais sequinho, a gente deixa um pouquinho aqui. Então deixa aí. Aí a gente usa um pouquinho, tá? Ó, ele já vai tomando cor, o feijão com a... Com os temperos todos. Com os temperos todos, tá vendo? Ó, pode ir. Aqui o negócio sempre liga ali. Aqui é parceria. Você viu? Piloto e copiloto. Aqui, se você quiser comer um guisadozinho como de manhã lá na Bahia, ó, que gostosinho. Feijãozinho temperado, só faltou o quiaba e a carne seca, tá vendo? Eu vou fazer aqui, não tu vai ver melhor, é delícia. Tem tanta coisa pra gente fazer, menina. Temos o ano inteiro pela frente, né? Não vamos passar vontade. Capaz, nunca nesse Brasil. Ó, deixa eu pegar mais uma figurazinha, mostrar pra vocês o arroz que a gente usa, eu mostro pro pessoal aí. Por favor. Ó, esse. Esse. Tem que ser esse arroz. Aqui, ó. Mostra aqui pro Luciano, ó. Aquilo. Por quê? O arroz normal, ele esbagaça se você deixar cozinhar muito. Então, o que acontece? Ele vai ter dois, dois, dois... Como é que fala? Dois tempos. Um a gente vai cozinhar antes e o outro vai cozinhar de novo com feijão de corda, né? Então, o que acontece? Tem que ser o parabolizado, porque ele é um feijão, um arroz mais durinho e ele tem que ficar mais espesso mesmo. É da receita. Então, Leia, o feijão é firminho pra gente visualizar e o arroz é firminho pra gente visualizar. A gente vai já mostrar ele. Senão vai virar um cozidão. É, vai virar uma papa, né? Pegue, por gentileza, a carne seca. Essa é a carne seca. Como você fez? Ela é cozida, só cozida. Dê salgada, né? Você deixa de um dia pro outro no sal. Ou vai, deixa no mesmo dia, ferve. Na maneira que você quiser fazer pra tirar totalmente o sal. E aí você deixa cozinhando na panela de pressão por uns 20, 30 minutos. Depois escorre todinha ela, desfia, reserva ela e deixa na geladeira. Só isso? Ela tá aqui. Não tem tempero nenhum. Tá. Uma observação. Coloquei um salzinho. A gente gosta muito de sal, a gente não gosta muito, né? Então, ela já tem sal. Ela não tira totalmente o sal. Aqui tem a manteiga que também é salgada, o feijãozinho criado temperado. Então, não procura abusar muito no sal, né? Vamos incorporar. Incorporar aqui. Aqui eu boto a carne seca que já tá cozida. Então, não tem problema colocar com o feijão já assim, porque ela já tá cozida. O que ela vai pegar é só o gosto agora no feijão. Olha como ela vai ficando bonita. Olha isso, gente. É colorido, né, Léia? Colorido. Baiana é tudo colorido, é tudo maravilhoso. Isso, Léia também é típico da sua culinária. Quer saber? O aroma e a cor. O aroma e a cor. Tudo lembra, né? Olha isso aqui, ó. Tá vendo que mesmo ele, no caldinho, ele não desmancha o feijão? Sim. Ó, mostra aqui um pouquinho, por favor. Deixa eu tentar pegar um pouquinho, ó. É, uma colher. Uma colherzinha. Mesmo ele aqui, ele não desmancha, ele fica durinho, ó. Peraí, peraí, quer ver, ó? Ó, lá, ó. Tá dando pra ver direitinho. Ó, viu? Se você deixar ele muito tempo na pressão, vai fazer o quê? Vai desmanchar. Uma sopa e não vai que ter o gostinho do baião. Vou deixar ele mais um tempinho aí, pegando um gostinho, né? Você explicou tudo lá o tempinho, tá na gazeta, a receita. Então, a gente tá fazendo passo a passo aqui, tá explicadinho? Eu acho que tá. Tá dando pra pegar? Eu acho que tá. Vou te mostrar o nosso arroz, como que ele vai ficar. Ah, é. Olha aí, Lê. Então, dois tempos, porque ele, como o feijão e a carne seca, ele já vai cozido. Ele já vai cozido, você viu? Porque aqui a gente tem um tempinho legal, mas não dá tempo pra gente cozinhar tudo. Sim. A gente traz tudo pro pessoal ver. Ó, então ele tem que ficar assim, ó. Por isso que ele tem que ser o parabolizado. Parabolizado, exatamente. Eita, que minha língua deu enrolada agora. Misericórdia. Ó, ele fica assim. Ele também não pode ficar papo. Tem que ficar... Ah, Lê, mas não gosto. A opção sua. Vai sabendo que vai ficar mais molhadinho, mais molinho com o outro arroz, tá? Tá só cozido com sal ou sem sal? Ele já tem uma pitadinha de sal. Eu já tempero tudo, na verdade. Porque eu gosto de sentir o gostinho de todos os temperos. Então, só tem alho, um dentinho de alho só, um pouquinho de óleo e uma pitadinha de sal pra ele não ficar totalmente sem gosto, tá? Então, ele já tá temperadinho. Vai tudo isso? Nossa, vai dar uma... Panelada de baião de dois. Panelada de baião de dois? Ó, tá vendo? Vou dar uma mexidinha aqui pra gente ver. Pode deixar pra gente usar um pouquinho. Não esquece que tem a água do feijão aqui, tá? Se você precisar. Ó, vai juntando. Quando você tá em casa, o que você gosta de fazer de comida? Me diga aí. Se tem gente, é um cardápio. Se eu tô sozinha, é outro cardápio. Mas eu voltei a gostar de cozinhar toda noite quando eu chego em casa. Que legal! Serve uma coisa rápida, sim, mas eu fazer um legume, fazer uma carninha. Sempre uma coisinha fresquinha, né? Toda, é. Toda noite eu chego em casa e ainda acabo jantando um pouquinho mais tarde, mas é mais gostoso. Sim, com certeza. Mais cachorros andando pra lá e pra cá. É, coisa gostosa. Um dia eu vou lá te visitar pra gente fazer umas comidas lá. Demorou. Você vai ver se eu não vou logo mais. Demorou. Deixa eu arrumar um tempo que eu vou lá te perturbar. Não vai me perturbar, vai ser um prazer. Olha isso aqui que delícia. Ó, esse meu baião, eu não coloquei muito colorau, certo? Certo. Pra gente mostrar os ingredientes. Ele não muda o sabor em nada, mas ele mostra mais a carne seca, mostra mais tempero. Se eu colocar muito colorau, ele vai ficar aquele vermelhão, você não vai conseguir ver o que tem nele. Então, ó. E mexe, 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 não fica a papa. Não, gente, preferiu o segredinho e o rebolado aqui da baiana, me diga. Você viu? Já começa a sentir o cheirinho, abaixa o fogo um pouquinho, rei, por gentileza, que a gente já já vai colocar o nosso coentro aqui. E nosso queijo, que é onde ele vai dar o... A crevosidade toda. Do baião de dois meses. Vou deixar aqui, se você quiser. Deixa eu me dar esse arroz, vai dar pra usar. Vai dar? Vai dar. Esse aqui não vai dar, não. Esse aqui também não vai. Prontinho. Onde que eu acho esse feijão, Léa? Todo mercadão tem. Até nos mercados comuns. Como essa comida tá sendo muito, muito, muito aceita, tá todo mundo indo atrás do baião de dois. Sempre foi, né? Mas agora tá muito mais. Graças a Deus, né? Graças a Deus mesmo. Se não, como é que eu ia trabalhar, minha irmã? Como é que eu ia dar leite por menino em casa? Que a gente acha os ingredientes muito mais... Sim, mais fácil. Mais fácil. Antigamente, você tem uma noção, vinha tudo do Nordeste, você sabia? Sabia. E não tinha esse negócio de, ah, eu quero um camarão, ah, tem que trazer lá, porque eu daqui... Não, agora você não precisa mais ter essa dificuldade. Você vai no mercado da Lapa, vai no mercadão, vai... E acha. E acha. Então, isso é muito bacana, que tirar o preconceito, né? Isso me deixa muito feliz, porque como eu sempre falo aqui, muito preconceito tinha, né? Eu lembro que quando eu vinha, que trazia aquelas caixas, minha Nossa Senhora aparecia. O pessoal, né? Do céu, o que é isso? O que tem aí? Um pedô de carne é esse? Era carne, era óleo, era tudo. E hoje não precisa mais. Hoje a gente vai ali no mercado, compra esse feijão, esse arroz, a carinha, a jabá. Tem lugar que é carne, tem lugar que é charque, tem lugar que é jabá. É tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Só não vamos misturar a carne de sol. Tá. Carne de sol. Carne de sol é outra coisa. E o pessoal chega lá no CET, e diz, moça, eu quero um baião com carne de sol. Aí eu vou lá, não, mas não é essa carne. Não falou, minha linda, mas é que a carne de sol é essa. Você tá falando da jabá? Resolva o seu problema agora. Aí a gente vai lá e leva a carne seca. É porque é muito parecido, né? Me dê o queijinho, hein, minha nega, pra gente fazer o rebolado aqui agora. Só a mussarela. Só a mussarela. Só, não, mas você pode pôr queijo coalho. É que essa aqui é uma mussarela que a gente compra pra isso. É uma mussarela que a gente encomenda. Ah! Olha o saldo, olha como ela é diferente do bosta. Olha aqui. Coma um petacinho. Só pra você sentir. Então essa é uma mussarela diferente. Ela é bem mais salgada, chega quase perto do queijo coalho. E mais firme, eu tô achando. Ó, ó. Ela chega bem pertinho do queijo coalho, ó. Ó. Viu que ela é bem salgada? Ó. Tá mais pra queijo coalho do que pra mussarela. Exatamente. Então não é aquela mussarela que a gente compra no mercado pra fazer o nosso lanche. Né? Onde eu acho? Gente, normalmente no Mercadão também tem, tá? Mas se eu tiver mussarela, vai mussarela. Fica uma delícia também, tá? Mas você viu que tá mais pra queijo coalho? Tá mais pra queijo, é. O gosto é diferente, né? A textura. A textura. Ó. Aliás, uma delícia. Uma delícia, né? Pra com um cafezinho com leite, diga aí de manhã. Porque eu sou do Nordeste, então já invento tudo. Já penso na mussarela, já penso no queijo. Eu pensei no café. E também, então. Ó. Que lindo. Venha ver nosso baião de doce. Maravilhoso, Léa. Ó. Agora eu não sei como é que vai estar o sabor, que pela cara dele, vai estar gostoso. Você não provou. Eu não provo. Você não provo, né? Eu acho que eu esqueci desse detalhe. Você viu que eu não provo? É abusada. Opa, aqui é confiança total. Confiança total. O nosso segredinho que é nosso... Não falta. Aqui. Gente, mais uma observação. Eu não gosto de coentro. Sua salsinha, ou não sal, ou sem sal, ou sem coentro. Não gosto de cheiro verde, não precisa usar. Mas aqui sem nosso cheiro verde, não... Né? Então. Não vai funcionar. Hoje não vai, tá? Vai ter que ir coentro no nosso baião de doce. E uma pimentinha que eu fiz. Que tá na mesa. Eu fiz, viu? É? Só que ela é retada. Tô vendo daqui. É um vermelho que grita. Grita. Ó o cheiro como muda, bebê. Ó. Ah, bateu aqui já. Nossa, eu vou de leve nessa pimenta, hein, Léa? Sim, hoje não vai exagerar. Não, mas eu trouxe uma fraquinha ali pros meninos que não gostam, né? Um biquinho aqui. O pessoal quer café com leite. É, então, ó. Olha a cremosidade. A cremosidade. E não tá a sopa. E não tá a sopa. O feijão continua inteiro. Hum, delícia. Você viu que o feijãozinho tá inteiro? O arroz. O arroz. Ah, é boa. Ó, tá dando pra ver tudo, ó. Quer ver? Ele vai mostrar bem pertinho. Olha lá, Léa. Isso que é legal. Tá cremoso, mas não tá a papa. Entendeu? Porque se ele ficar... O feijão desmanchar, ele vira aquela sopa. Aí não fica bacana. Vira um. Exatamente. Então, nosso baiano doce tá pronto, né? E vamos já nesse instante só... Pra mesa. Meu amor, parabéns desde lá. A gente vai se encontrar. Já, já, né? Já, já. A gente vai se encontrar. Adorei. Pronto. Tava faltando sua alegria na nossa semana. Eita, pô, chegou. Chegou. Nos encontramos na mesa daqui a pouco. Diz que tem uma pimenta aqui que é pra ir devagar. Eu já vou avisar. Ah, é? Ai, que bonitinho como ela serviu. É, foi assim de qualquer jeito. Sim, não. Não, não. Ela fez um... Não sei. Por favor, né? Tá vendo? Ó, fez uma... Um quadradinho. Quer salada, Fê? Não, não. Tô bem. Obrigada. A produção esqueceu de avisar, né? Que eu não como carne vermelha. Ih, a gente tinha acabado de colocar carne. Mas tá tudo bem, gente. Que eu tô almoçada. Tá tudo certo, tá? Qual é a pimenta forte? Fica aqui pelo papo. A vermelhinha lá. Vai, vamos provar forte. Bem pouquinho, viu? Porque, assim, essa aqui é biquinha. Não, põe você. Eu quero ver quanto que ela vai pôr. Ah, essa... Não, eu como muito pimenta, né? Eu amo pimenta. Ela que fez e ela falou que tá arretada. Não, mas eu gosto muito de pimenta. Então você vai bem devagarinho aí, tá? Eu gosto do... Gente, eu nunca me arreginei muito devagarinho em pimenta. Não, mas essa... Mas essa... Essa fui eu que fiz, ainda não tá fortinho. Ah, entendi. O aroma aqui... Eu vou colocar num cantinho... Num cantinho. Aí se você experimentar, aí você gosta. Com pimenta e sem pimenta. Olha o cheiro. Você não coloca tão pouco assim, não. Não? Começa, Arthur. Vamos ver sem a pimenta. Vamos ver. Por nada, não. Mas eu acho que... Você não vai pôr? Ai, não sei. Deixa eu falar, eu já te falo. É, prova você e me fala. Sem a pimenta já tá ótimo. Porque pra ela falar que é com pimenta... Olha isso. Nossa. Eu sou suspeita em falar, né? Porque eu faço... Vamos ver com a pimenta. Vamos ver com a pimentinha. Gente, tô muito na expectativa. Eu nunca vi a Regina pegar uma pimenta muito forte pra ela. É boa. Ela é fortinha. É boa. Tá sentindo alguma coisa? Ela é... Super forte, super forte. Mas é saborosíssima. Porque essa é eu mesma que fiz, eu. Peguei lá... Nossa, saborosíssima. Como que você fez? Então, essa pimenta que você coloca só... Ela só vai óleo... E pimenta? Não, óleo, um pouquinho de vinagre, um pouquinho de sal e bate o máximo que você puder no liquidificador. O máximo. Até ela ficar com esse olhinho em cima. Mas ela é muito saborosa. Mas que pimenta que você usou? Essa é uma lagueta mesmo. Pimenta malagueta. Você tá vendo o gostinho que não tem gosto de indústria? É bem caseirinha? Não é hora, quando você faz pimenta, quando você faz cebola. Eu choro. Eu choro, sabe por quê? Porque eu experimento também. Ah, e você vai lá, e você não dá pra colocar pouco. Não, não. Vamos beber um pouquinho mais. Nossa, deve dar um trabalho fazer pimenta, eu devia ter medo. Imagina, você coça o olho sem querer. E a gente é da dessas. Galera. A gente é da dessas. Eu sou desastrado, certamente. Nordeste sem pimenta não adianta. Isso é verdade. E o baião. Saboroso. Tá maravilhoso. Tá bom. Eu prometo que eu vou fazer um pra você. Não precisa. Léa, tá tudo bem, amor. Não tá. Fico triste. Aí a gente vai aumentando a pimenta. Deixa eu ver. Eu vou. Eu ia te falar. Ela é saborosa. Põe um pouquinho e mistura bastante assim, ó. Aliás, é pra isso, baião. A gente põe um pouquinho e vai misturando assim. Quase o prato, você diz? Não, põe uma, por exemplo, põe uma gotinha aqui e mistura bastante arroz. Cuidado. Aí, põe mais arroz. Aí talvez pra você ir sentindo, entendeu? Tá, tá. Foi uma gotinha, literalmente. Porque o objetivo é ser gostoso, não é? É, só sentir o sabor. E mistura mais. Aí tá bom. Eu sou miltoto. Tô com medo, Regina. Não, não fique. Tô com medo. O objetivo dessa pimenta é você sentir o gosto dela, não é sentir ardor, né? Porque se você sentir o ardor, você perde a vontade de comer, né? Então você tem que sentir. Essa aqui é só mais um enfeitezinho, porque essa aqui não arde nada, né? Essa biquinha aqui é só pra dar gosto mesmo, né? Tá tudo bem? Você gostou, Redo Baião? Não é saborosa essa pimenta? E dá um... Mistura bem. E dá bem que eu misturei bastante, né? Olha aí, ó. Ela tá pegando um pouquinho, ó. Ela pega mais só no comecinho. Mas super um pouquinho, ó. Que casa bem com todos... Nossa, Léia, maravilhoso. Isso é de água. Não, não. Gostou? Mara. E tudo firme. Ó, olha o que... Dá pra espetar com o garro. Dá pra espetar... E feijãozinho aqui. Feijãozinho. Você viu? Que massa. Firminho. Então essa técnica tem que ter. Não pode deixar de jeito nenhum ele virar aquela papa. Eu vou fazer mais um pedaço já. Porque aí o Fefito conta as coisas dele. Ah, tem coisas de BBB. Ah, é, BBB. Tive que sair correndo porque eu obedeço a ordens, né? Sim. Tinha que ser naquela hora. Hoje você tá de ponto. Hoje eu tô de ponto. Hoje eu não esqueci. Baião de dois clássico. Com muito axé, com muita energia, com tudo do bom e do melhor, direto da cozinha da Leia Baiana pra gente. Extremamente saboroso. E quando é muito saboroso, mas muito saboroso, o que que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Ai, Leia, que delícia. Que delícia, que delícia. Teve até o Eric gritando lá ao fundo. É sempre um prazer, né? Todo meu. Você encontra a Leia no restaurante Oficina do Sabor, que fica na rua Jacofer 615615, no box 6 CTN, Centro de Tradições Nordestinas, que fica no bairro do Limão, em São Paulo. Telefone do CTN 3488-9400. 3488-9400, o Instagram da Leia Baiana. É arroba Leia, underline, Baiana, underline. Eu aproveito e já mando um beijo pra todos os seguidores da Leia Baiana, que estavam com saudades dela. Exatamente, e de você também, viu? Todo mundo manda um cheiro pra gente, tá todo mundo torcendo aqui por aí, que nós amamos de paixão. Que bom. É meu e seu, filho. É tudo nosso. Obrigada, galera. Obrigada pro meu marido, minha filha que tá em casa assistindo hoje, tá de férias. Fofíssima. Mãe, você vai pra televisão ver a minha tia? Falei, vou mandar um cheiro. Beijo, Gigi. Você já voltou a trabalhar ou não? Já. Já no CTN? Já. Na verdade, voltamos a trabalhar semana passada. Aí eu falei, tô cansada, né? Vou cansar um pouquinho. Aí eu falei, a próxima, gente, tá lá. O meu CTN já tá aberto desde semana passada, agora também. Voltamos às atratividades normais. Sábado à tarde, domingo o dia inteiro, sábado à noite, sexta-feira agora não abre, né? Que vai ter uma reunião.